Boa galera, nós aqui ó, saindo de Itacoaralto agora, tá bom? Eu não sei o tamanho que esse vídeo vai ficar Saindo aqui de Itacoaralto, passando por Itacoaralto, né? Aqui é a garagem da Expresso Miracema, esse burão aí, ó Aqui é o setor Bela Vista, né? A Expresso Miracema é uma empresa de transporte coletivo aqui de Palmas E esse aqui é o... essa é a região de Itacoaralto, né? Aqui é o setor Bela Vista E aqui o Sônia Regina Não, esse aí é um motel Aqui é o Sônia Regina, ó, o setor Sônia Regina É... eu vou filmar aqui pra vocês Que... mostrar pra vocês onde é que é o Ceasa, né? A galera que tá vindo aqui pra Palmas também, que não sabe onde fica o Ceasa, ó Fica aqui na região de Itacoaralto, na saída pra Porto Nacional, tá bom? A região de Itacoaralto aqui, ó, o Ceasa fica ali, ó Lá naquele fundo lá, ó Olha lá, ó Tá vendo lá? Lá no fundo, o Ceasa Tá bom? Chegou na rotatória aqui, ó Você pega pra direita Tá bom? Entra pra dentro do setor Sônia Regina aqui, ó Quem tá vindo de Porto pra Palmas é só chegar aqui também E entrar aqui, ó Pra dentro do setor Sônia Regina aqui, ó Tá bom? Aqui, ó, lá, ó Ceasa aqui lá no fundo, lá, ó Tá bom? Você entrou aqui Aí dá acesso lá no Ceasa, lá, ó Beleza, galera? É o Ceasa de Palmas Estão grandinhos Então tá bom, galera, é isso aí O vídeo ficou um pouco comprido aí Como vocês tão vendo aí, já viram, né? Mas a gente tá registrando aí o máximo que puder dessa viagem aí Da entrega dos caminhões aqui Pra finalizar o processo aí E eu ficar livre aí pra poder procurar um novo emprego, né? Que eu tô recebendo umas propostas aí Mas tô tendo que esperar aí até o ano que vem, 2017 Pra poder... Porque tem que finalizar todo esse processo aqui Tá bom? Tem as papeladas do seguro que tem que assinar também Beleza, galera? Então é isso aí, vamos que vamos Fala, galera É nóis aqui chegando aqui em Porto Nacional Né? Pela TO 050 Sentido Palmas, Porto Nacional É... Cidade aqui agora tá sendo... Tá sendo... O movimento dela aqui agora tá sendo grãos, né? É o plantio de soja, de milho É o que tá movimentando a cidade aqui Aumentou demais aqui o movimento de caminhão Só que... Tudo caminhão A maioria é caminhão autônomo, né? Só tem a empresa G10 aqui A... A... G12 G10, G12 Que tá aqui, né? E... E tem a frotazinha de caminhão Mas o resto, a maioria é caminhão autônomo, né? Então... Não se tem muito emprego por aqui Pra motorista Porque tudo é dono do seu próprio caminhão, né? É o posto antigo, o posto trevo, né? Ah é, tem a transportadora mota também Só que a mota, ela fica em Indianópolis, né? Ah, o escritório da mota aqui da região do Tocantins aqui O estado do Tocantins fica lá em Indianópolis Beleza, galera? Aqui é o pátio Esse pátio aí é pago pra estacionar Quando era o posto trevo, era grátis, né? Agora... O posto trevo vendeu aí Arrendou, não sei, pra Shell E aí agora... Aí eles abriram esse posto aí na frente Que é uma hotelaria E... E o posto, né? Restaurante O negócio aí agora tá grão fino É, ó Tem muita... Máquinas agrícolas aí, ó Implemento Implemento agrícola Aí, ó Esse aqui é... Só que não é mais trevo também o nome Curvão É o posto Curvão É, é muito... Muita oficina, ó De implementos agrícolas, aluguel Aqui em Porto Nacional Agora tá crescendo muito o movimento de... Plantio, né? Plantio de... De soja e... Ó o outro pátio aqui Esse pátio aqui é de... É um adubo Que tem um negócio de adubo Empresa de adubo Esse é o pátio dela Vou ver se eu vejo o nome Fertilizante Tocantins É outro movimento aí Só que não tem frota Olha lá, ó Fertilizante Tocantins É tudo... Também autônomos Os caminhoneiros aí É G2, galera Agora tô vendo ali, ó Tá bem na frente aí É G2 a empresa Uma empresinha que tem aqui Não é nem G10 nem G12 É G2 Essa empresa aí, ó G2 Beleza, galera Galera, é o seguinte É... Pra esse vídeo não ficar muito comprido É... Eu vou encerrando por aqui Tá bom? E peço pra vocês É... Que estão gostando aí do vídeo Do canal do Beto Brasil aqui E... Querem ver Até o final aí A entrega da carreta Que eu vou fazer, né? Eu vou filmar mais Tá bom? É só que eu vou cortar esse vídeo aqui Pra não ficar muito grande Então você que quer acompanhar aí Eu peço pra que vocês Fiquem atentos aí Que eu vou tá postando O próximo vídeo à frente aí Beleza? Estamos atravessando aqui A cidade de Porto Nacional Tá? Você que tá gostando aí Do vídeo A... Da entrega da carreta Vai dar um joinha pra gente E fortalecer o canal E... Você que tá chegando agora Se inscreva no canal E acompanha os outros vídeos aí Que a gente vai tá dando sequência Esse aqui Tá bom? Ah... Eu não tô triste, galera Porque eu sou filho de Deus Sou muito... Tenho muita fé em Deus Sou muito grato a Deus Por tudo Então... Eu sei que Deus Tá preparando algo Muito melhor pra mim Tá bom? Então... Por isso que vocês Tão me vendo alegre Desse jeito aqui Ah... O Beto Brasil Tá saindo do emprego Tá perdendo emprego Na crise Desce e tá alegre Sim... Tô alegre Porque Deus Não vai me deixar Eu passar fome Entendeu? Então... Por isso é a minha alegria Beleza, galera? Peço pra vocês Que estão na mesma situação Pra que vocês Não desistam Vocês continuem Com fé em Deus Porque Deus tem um plano Na vida de cada um E só lembrando, galera Ele dá A cada um O que tem por merecer Entendeu? Ele dá a cada um O que tem por merecer Tá? Eu espero que Vocês entendam Isso aí também, né? Não adianta Só pedir Pedir pra Deus E não fizer por onde, né? Tá bom? Então é isso aí, galera Vou encerrando por aqui Fiquem com Deus E assistam o próximo vídeo aí O vídeo da entrega Da carreta aí Tá bom? Falou, galera? É um prazer ter vocês Aqui ainda no canal Do Beto Brasil Forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Falou, tchau Tudo de bom